Olá pessoal, boa noite, desculpem o atraso, hoje estou falando de um outro local, estava tudo certo, a hora que eu fui acessar a internet, deu um pipoco aqui, provavelmente vocês vão me ouvir picotado, como não sou eu que vou fazer, então é bom, porque eu estou usando a conexão pelo celular, pelo 4G. Sem mais, a galera já está chegando, já se apresentando, muita gente falando de onde está nos vendo, então esse é o objetivo da apresentação, lembrando que o chat serve para as perguntas, para trocar informações, aguardem o final da apresentação, para vocês poderem aproveitar mais a resposta com o João, e ao final da apresentação do João, me lembrem, se eu não lembrar, para eu liberar o link para pontuar quem é do programa Eletricista Consciente, para pontuar, ok? Só para que eu me sintonize legal, vocês estão me ouvindo bem? Vendo está meio escuro, porque eu estou no local aqui meio escuro, mas ouvindo bem, tranquilo, meu xará dizendo ok, vamos lá, Antônio de Palmital, ok, vendo bem, ok, ouvindo, beleza. Então, vou passar para o João, para ele tocar esse webinar hoje com algumas coisas interessantes, umas surpresas aí. Caso é sua, meu caro, boa noite, obrigado. Obrigadão. Bom, deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, está aqui. Eu vou ficar com a câmera desligada aqui para não carregar muito, só para vocês, mas vou estar por aqui escutando vocês, qualquer coisa, só dá um berro. Tá, se por acaso cair a minha conexão, você grita aí, porque para mim, como sempre, não ficar falando feito uma besta aqui. Pode deixar. E se eu sumir, de repente, a minha caiu. Tá. Bom, boa noite para todo mundo. Pronto. Agora, quem fez mercadoria aqui foi eu. Vamos organizar aqui. Bom, gente, o trem vai e volta. Vamos lá. O Edson escreveu lá que ia ter uma surpresa aí. Então, hoje está sendo lançado um e-book da 5419. E tem uma promoção relâmpago aí. Quem é entrar no site, no canal do YouTube da Mi Ômega, vou colocar o canal aqui em algum lugar. Vou descobrir como é que coloca. Ó. Não sei se eu já coloquei. Apareceu aí? Apareceu. Apareceu sim. Tá. Quem entrar no canal da Mi Ômega hoje e inscrever no canal da Mi Ômega, e em seguida, em seguida, em seguida, entrar nesse link aqui, deixar os dados... Apareceu aí? É aí. Acho que sim. Tem, sim. Né? Apareceu sim. Tá. Tá pedindo aqui nome, e-mail, empresa, quem for autônomo, põe autônomo, eletricista, ou empresa, cargo. Aí está escrito aqui, exemplo, José da Silva. Aqui é o nome que você quer ser chamado. Vai ganhar um e-book com dedicatória, tá? Promoção do lançamento. Então vai ganhar um e-book com dedicatória. E aqui o exemplo é o nome que você quer que coloque a dedicatória. Preenche aqui. O Rafa está colocando, ó. O Rafa acabou de colocar de volta aqui no chat o link direitinho aí. Acabou de colocar, Rafa, para quem não conhece, é o filho do João, que está no outro canto aí, assistindo a gente e ajudando aí, tá? Então, vai lá no canal, inscreve, e aí, em seguida, vai... Já... Vocês vão baixar ela sem a dedicatória, é evidente, porque a gente tem que fazer. No e-mail que vocês deixarem aqui, a gente vai enviar esses dias com a dedicatória, tá bom? Para todo mundo. E depois, no passar do tempo aí, a gente fala de novo. Esse site, essa land page vai ficar no ar só durante o webinar e depois vai sair e aí fica sem a dedicatória. Tá bom? Então, vamos aí. Você pensa que o pessoal da Licita Consciente é fraco? Não é fraco, não. Já recebe hoje com dedicatória. Não, hoje com dedicatória. Ele vai baixar e depois vai receber com dedicatória lá para frente. Tá bom? Esses próximos dias. Nós vamos montando isso. Tem que montar os PDF, montar isso tudo. E vai sendo enviado pelo e-mail. Enquanto isso, você já baixa o PDF para ele ler no e-book aí. Tá? É isso aí. Bom, então vamos começar o nosso evento. Compartilhando a tela. Compartilhado, bonitinho. Certo? Certinho. Então, tá bom. Então, nós vamos falar hoje de SPDA, instalação de SPDA, mitos e verdades. Então, eu quero começar falando um pouquinho sobre a revisão da nova norma de SPDA que teve em 2015. A edição de 2015, gente, agora, ela tem um alinhamento muito maior com a norma internacional, com a mãe, que é a IEC 62-305. Inclusive, na forma da edição. A IEC, assim como a ISO, ela trabalha com norma em partes. A gente já tem isso aqui no Brasil, a norma de painéis em partes, a norma de dispositivos de comando, tipo disjuntor, em parte. A gente já tem várias normas assim. Então, a 5419, ela foi publicada agora em quatro partes diferentes. A primeira parte são os princípios gerais. Isso segue uma filosofia da IEC, de sempre a primeira parte ser os princípios gerais, os princípios fundamentais, os princípios... Então, aqui vai dar lógica do SPDA. A segunda parte é o gerenciamento de risco. Agora, a determinação da categoria de segurança, ela passa por uma análise de risco. A determinação da necessidade ou não de SPDA. Então, veja, foi criado um gerenciamento de risco. E a terceira parte é danos físicos à estrutura e perigos à vida, ou seja, SPDA. Então, aquela norma antiga é a parte 3. E a parte 1 e a parte 2 são completamente novas. A parte 4 é sistemas elétricos e eletrônicos internos à estrutura. Ou seja, é a parte de proteção contra surto. Então, veja, nessa parte aqui, a gente tem uma interface com a 5410. E a norma, ela está dando mais subsídios para a gente fazer o projeto das instalações. Então, o que aconteceu aqui? Nós temos três partes novas e uma que vai, uma revisão. Coisa está organizada mais ou menos desta forma. Existe uma ameaça, uma descarga atmosférica. Quem vai falar das regras gerais é a parte 1. É a introdução. Quem vai falar quais são os riscos que esta descarga vai provocar é a parte 2, que é onde está o gerenciamento do risco, a análise do risco. E a proteção desse risco, que agora chama PDA, Proteção Contra Descarga Atmosférica, Ela é um escopo maior, um alcance maior. Ela protege desde a estrutura, desde a edificação e protege os equipamentos que estão lá dentro. A edificação é a parte 3 e os equipamentos a parte 4. Então, isso aqui é uma figura que aparece na 14.0.19, desculpa, na 54.0.19-1, que mostra a relação entre as várias partes da norma. Um ponto importante é que essa figura é uma figura da IEC, veja, menos de acertar os nomes aqui, para o português e tal, essa figura é uma figura da IEC, o que mostra a coerência entre a norma brasileira e a IEC, que é uma coerência muito maior. Bom, um ponto importante que eu queria ressaltar aqui é do ponto de vista da terminologia. Quando a 54.019 utiliza o termo estrutura, esse termo é um termo genérico que define um elemento a ser protegido pelo SPDA. São exemplos de estrutura, edificações, prédios, árvores, massas metálicas, antenas, guarda-corpo. Então, veja, ela não vai falar uma edificação, porque edificação é isso aqui, está vendo? Isso aqui não é uma edificação. Isso aqui é uma planta química e tal. Isso aqui, às vezes, é edificação, às vezes não é, dependendo do... Então, veja, ela chama o termo de estrutura. Então, a 54.019, o tempo inteiro vai tratar de estrutura. Proteção contra descarga atmosférica nas estruturas. Então, estrutura, esse termo genérico que está aqui. Então, isso é uma coisa importante para que a gente possa entender a norma. Sempre que alguém lê a norma, ele vai saber disso. Bom, um ponto importante agora. Teve muita mudança. Ah, só uma coisinha, voltando aqui. Hoje, nós vamos tratar só dessa parte aqui, só da parte 3, SPDA. Só da proteção, do sistema de proteção contra descarga atmosférica. ou seja, o sistema que protege a estrutura, o impacto na estrutura. Então, a pergunta é o seguinte, teve muita mudança na revisão da norma de SPDA? Olha, eu falei num vídeo que eu gravei semana passada para o canal Universidade Minômica, que a 5419, mesmo na versão de 2005, ela já era uma norma madura. a 5419 é uma norma que vem passando por evoluções e ela é uma norma madura, ela já é uma norma à parte de SPDA totalmente coerente com a IEC, ela já era assim. Então, não teve uma grande alteração. A grande alteração, nós tivemos lá atrás, lá em 90 e pouco. Então, veja, essa foi a alteração da norma de SPDA. Agora, não. Se não falo, meu amor, é 2003. Agora, é mais um ajuste. Então, veja, eu fiz uma tabelinha aqui comparando algumas características da norma de 2015 com a norma de 2005. Veja, a norma de 2005 falava assim, o nível de proteção 1, 2, 3 e 4 tem um raio da esfera rolante de 20, 30, 45 e 60. Aqui, ela fala em classe de SPDA, mas é a mesma coisa que nível de proteção. Se vocês olharam, é lá a mesma coisa. Então, nós estamos com 20, 30, 45 e 60. Ou seja, a esfera rolante não mudou. A malha, nós temos aqui 5, 10, 10 e 20. Agora, nós temos 5, 10, 15 e 20. Então, veja, o nível 3 teve uma alteraçãozinha na malha. Então, do ponto de vista do captor, a gente tem essa alteração. Agora, o que acontece? Tem uma coisa aqui interessante, gente. Do ponto de vista do ângulo de Faraday. Que é aquele ângulo que aparece para baixo do captor. Esse ângulo, ele não tem nenhum sentido físico. Isso é só geométrico. Então, veja, a norma de 2005 já dava uma tabelinha com punhado de ângulo. Ou seja, à medida que fosse aumentando a altura do captor, iria variando o ângulo para os vários níveis de proteção. A norma de 2015, o que é que ela fez? Ela trouxe uma curva. Então, você vai lá, vê qual é a altura do captor, e aí você pega qual é o ângulo de Frankl. Veja, isso aqui, como eu falei para vocês, esse ângulo de Frankl, ele não tem nenhum sentido físico. Ele é tirado a partir do modelo eletrogeométrico. Ele é tirado a partir da esfera rolante. Portanto, foi determinada essa curva. Simplesmente por quê? Porque a gente não consegue tirar esse raio desse ângulo de Frankl da norma, porque a toma fica segurando, porque é muito fácil de calcular, embora não tenha nenhum sentido físico. Você imagina o seguinte, o raio vem de cima e o ângulo está embaixo. Então, não fecha nada com nada. Esse é o X da questão. Bom, e as descidas, qual foi a alteração nas descidas? a norma de 2005 falava assim, um espaçamento médio da descida. Nível 1, 10. Nível 2, 15. Nível 3, 20. Nível 4, 25. A norma de 2015 mexeu nesse espaçamento. Ó, nível 1, 10. Então, está a mesma coisa. Nível 2, era 15, passou para 10. nível 3, era 20, passou para 15. Nível 4, era 25, passou para 20. Agora, o mais importante, pelo menos, na minha opinião, é que, além disso, ficou explicitado uma coisa, que é isso aqui. Nota, é aceitável uma variação no espaçamento dos condutores de descida de mais ou menos 20%. Gente, não dá para pôr os condutores de descida tudo lá de trás do prédio, porque tantão de condutores de descida lá, só para não enfiar, ficar mais feia à frente do prédio. Então, o condutor, os condutores de descida, eles têm que ser espaçados de forma homogênea, porque tem que distribuir essa corrente de forma homogênea. Se descer toda a corrente para o outro lado, o campo eletromagnético do outro lado vai ficar muito alto. Então, a norma agora falou, olha, é aceitável uma variação de 20%, que antes não falava. Era preciso entender um pouquinho o como fazer isso aqui. Bom, então, veja, isso foi a relação entre a norma, o que evoluiu, como é que é. Agora, eu queria falar de alguns mitos. O primeiro deles, esse é um mito antigo, todo mundo já conhece, o para-raios atrai o raio. Acabou que eu falo, olha, como tem um raio ali, ele atrai o raio. Como tem um SPDA ali, vai atrair o raio. Uma árvore atrai o raio. Gente, nem a árvore atrai o raio, nem o SPDA atrai o raio. veja, olha o que a norma fala, olha e o nome das coisas e como é que funciona. O SPDA é destinado a interceptar a descarga atmosférica para a estrutura por meio do subsistema de captação. Então veja, o raio está caindo. O que o SPDA faz é interceptar o raio num lugar aonde está preparado para ele cair e não causar um dano forte. Esse aqui é o X da questão. Ou seja, ele está interceptando o raio. Ele está captando o raio. Então, ele não está atraindo o raio. A árvore não atrai o raio. Ela vai captar o raio. Então, mas por que eu não posso ficar em bar da árvore? Porque ela vai captar o raio que cai naquela redondeza. Agora, não que ela está atraindo, mas ela está captando vamos imaginar o seguinte, você tem uma fachada de um prédio e o raio vai cair, essa fachada é tudo de granito. O raio cai bem lá na quina, aí solta uma placa de granito e aquilo desce. Então, o que acontece? Vai acertar a cabeça de alguém lá embaixo. então, você vai pôr um captor para interceptar o raio no captor que está preparado para cair, para captar esse raio sem causar o dano que causaria acertar uma placa. Ou, por exemplo, é ele acertar um ponto em que vai chegar na estrutura. Então, ele arranca o reboco e, consequentemente, ele expõe a estrutura. E nele expõe a estrutura, vai entrar água, vai enferrujar e pode causar um dano estrutural. Então, a primeira parte é interceptar a descarga num subsistema, numa estrutura, numa parte condutora, que está preparada para receber o impacto do raio sem causar um dano muito exagerado. Depois, não adianta nada você segurar essa bola quente se você não soltar ela. Por quê? Porque o problema do raio é a diferença de potencial, primeiro, é estática, não tem nada a ver com dinâmica, depois nós vamos ver que isso traz outras consequências, então, é um pacote de carga que está descendo devido a uma diferença de potencial que tem entre a nuvem e a terra. Então, não adianta nada captar isso e eu preciso chegar a isso na terra. Por quê? Porque tem que acertar essa diferença de potencial. fiel. Então, eu vou ter um subsistema de descida que vai conduzir a corrente de descarga desde o captor até o aterramento, até a terra de uma forma segura. E depois, ele vai chegar na terra e o subsistema de aterramento vai dispersar essa corrente na terra de uma forma conveniente. Então, veja, o sistema de proteção contra a descarga atmosférica, SPDA, é composto de um subsistema de captação, um subsistema de descida e um subsistema de aterramento. Então, o SPDA não vai atrair o raio, ele vai captar o raio. Então, por que que a gente fala para não ficar embaixo da árvore? Porque a árvore, pela altura dela, ela vai captar o raio que vai cair na redondeza. Então, veja, ela tem, ela vai ter uma probabilidade maior de cair na árvore que cair na redondeza. Agora, não que ela está atraindo o raio, tá? Esse ponto é muito importante. Ele é importante até por outras coisas que nós vamos ver para frente. Bom, segundo, uma novidade que o pessoal tem falado, o texto, a resistência de aterramento deve ser menor do que 10 ohms em qualquer época do ano. Veja que eu coloquei aqui com outra cor e bem grandona. Não está na nova norma? Não tem esse texto mais? A resistência de aterramento deve ser menor que 10 ohms em qualquer época do ano. Gente, olha, eu não conheço tudo, ainda tem muita coisa para conhecer, graças a Deus, mas eu nunca vi esse texto em norma nenhuma. A resistência de aterramento deve ser menor ou igual a 10 ohms em qualquer época do ano. Eu nunca vi esse texto em lugar nenhum. 54, 10, esse texto nunca apareceu. 14, 0, 39, esse texto nunca apareceu. E na 54, 19, também não. Veja, olha como é que está o texto atual dessa história de 10 ohms. Quando se tratar da dispersão da corrente da descarga atmosférica, comportamento em alta frequência, a descarga atmosférica, ela é representada por um comportamento em alta frequência. Na realidade, ela é um efeito eletrostático. matematicamente, a gente representa por ondas de alta frequência. Então, quando se tratar da dispersão da corrente de descarga atmosférica para a Terra, o método mais importante de minimizar qualquer sobretensão potencialmente perigosa, é estudar e aprimorar a geometria e as dimensões do subsistema de aterramento. Deve-se obter a menor resistência de aterramento possível, compatível com o arranjo do eletrodo, a topologia e a resistividade do solo no local. Se o menor valor possível, claro que o possível é dentro de coisas razoáveis, não é nem um pouquinho razoável eu trocar todo o solo do local. aqui o solo tem alta resistividade eu vou trocar o solo por um solo vou trazer trocentos caminhões de terra isso não é razoável. Tá? Então, se a menor resistência for 50 ohms, se for 40 ohms, se for 30 ohms, é 30 ohms, é 40 ohms é 50 ohms. Está claro. Agora, ela explica o porquê dessas coisas. Sob o ponto de vista da proteção contra descargas atmosféricas, uma única infraestrutura de aterramento, veja, é preciso estar atento a algumas coisas. O termo infraestrutura de aterramento ele começou a aparecer na norma na NBS 5410 de 2004. Até 2004, essa palavra infraestrutura de aterramento não era usada para representar o aterramento. a gente usava só eletrodo de aterramento, eletrodo de aterramento, eletrodo, agora não. Ela aparece primeiro a infraestrutura de aterramento, a infraestrutura ela tem quase que o sentido de serviço, de o aterramento está lá para fornecer esse serviço de aterramento, essa coisa para a edificação. Então, veja, aqui mostra um alinhamento da 14 da 5419 com a 5410, utilizando o conceito de infraestrutura de aterramento. Então, uma única infraestrutura de aterramento integrada, todos os aterramentos, o coetá, tudo a mesma coisa, é preferível e adequada a todos os propósitos. Ou seja, o eletrodo deve ser comum e atender a proteção contra a descarga atmosférica, sistema de energia e sinal. Então, ela reforça isso aqui. Bom, vocês podem olhar e falar, pô, sumiu mesmo os 10, não tem jeito, antigamente falava que era 10, aí eu coloquei o texto da 5419 de 2005. Vamos analisar aqui se tinha mesmo essa história de 10 no máximo. Eu já li isso aqui um punhado de vezes, eu não consigo enxergar essa ideia que o pessoal fala de que 10 é o valor máximo. Veja, olha, para segurar a dispersão da corrente de descarga atmosférica na Terra sem causar sobretensões perigosas, o arranjo e as dimensões do subsistema de aterramento são mais importantes que o próprio valor da resistência de aterramento. Veja, a norma aqui, ela já começa falando que tem coisas mais importantes que a resistência de aterramento e veja que ela vai falar da resistência de aterramento mas ela está falando, olha, olha o arranjo as dimensões isso é muito mais importante do que a resistência de aterramento. Entretanto, faltou talvez o todavia para acabar de esculhambar tudo, entretanto recomenda-se para o caso de eletrodos não naturais quando você põe a malha porque se for na fundação esquece não tem não se de medir então entretanto recomenda-se para o caso dos eletrodos não naturais uma resistência de aproximadamente 10 ohms gente ler isso aqui como a resistência de aterramento deve ser menor ou igual a 10 ohms em qualquer época do ano eu não consigo ler as duas coisas para mim isso é loucura ó recomenda-se para os casos de eletrodos não naturais uma resistência de aproximadamente o que é que é aproximadamente? mais ou menos 10 ohms como forma de reduzir os gradientes de potencial no solo e a probabilidade de ser enterramento perigoso aonde que dá o problema? dá o problema quando eu tenho solo de alta resistividade aí a norma vem e fala no caso de solo rochoso ou de alta resistividade poderá não ser possível atingir valores próximos dos sugeridos veja primeiro que ela deixa claro que esse valor é sugerido não é máximo não é é um valor sugerido e no caso aonde o solo tiver uma alta resistividade poderá não ser possível atingir valores próximos vai ser muito acima neste caso a solução adotada deverá ser tecnicamente justificada no projeto veja como é que ficou claro que eu posso ter uma resistência muito maior que 10 ohms e se essa resistência for muito maior que 10 ohms por quê? porque valores eu não consigo valores próximos de 10 ohms então eu justifico olha eu fiz um anel em volta e tal e pronto tá resolvido então veja essa teimosia em querer esses 10 ohms essa coisa é eu espero que agora com esse texto aqui sumindo esse número 10 a gente perca um pouco essa história apesar de que ainda vai demorar talvez alguma geração ou algumas gerações pra que a gente perca esse negócio dos 10 ohms né vamos ver bom ainda em termos de aterramento eu tenho por exemplo uma escola uma unidade industrial que tem várias edificações e aí é uma pergunta que sempre o pessoal faz os aterramentos dos vários prédios tem que ser interligado para fazer uma equipotencialização mais ou menos isso aqui ó eu tenho aqui quatro prédios o que a norma fala tanto a 5410 quanto a 1419 quanto a 5419 que cada prédio cada substação cada estrutura deve ter a sua infraestrutura de aterramento o seu eletrodo de aterramento aí o pessoal tema em interligar esses eletrodos de aterramento gente se você olhar a 5410 a 1419 tem um item que fala assim é massas simultaneamente acessíveis devem estar vinculadas ao mesmo eletrodo de aterramento ou seja eu não posso tocar com uma mão numa massa aterrada num eletrodo de aterramento e a outra mão na massa aterrada no outro eletrodo de aterramento por quê? porque eu vou interligar os dois eletrodos de aterramento através do meu corpo cobrando atenção de passo então o que que acontece nós sabemos que quando eu tenho uma malha muito perto uma da outra e esse muito perto é alguma coisa aí por volta de 5 metros 10 metros eu tenho que interligar agora se a distância é muito longa gente interligar esse negócio os fabricantes de cabo vão agradecer mas achar que isso está interligado não está interligado por quê? porque em alta frequência a corrente que vai ter aqui vai causar uma diferença de potencial muito grande nisso aqui não adianta aumentar a sessão aumentar a sessão só diminui a resistência e aqui o que predomina é a indutância a indutância depende da forma então o cabo é redondo a indutância varia muito pouco de um cabo de 35 50 e 75 70 desculpa então veja o que pega é o comprimento do cabo então um cabo longo aqui não vai acontecer nada um ponto que nós temos que entender é o seguinte o raio não é corrente ele é uma descarga é um pacote de carga que desce da nuvem para a terra ou sobe em algumas situações este pacote de carga tem começo meio e fim então se cair um raio aqui nesse prédio a corrente vai andar por aqui e ela vai ter começo meio e fim o que que vai acontecer a corrente começa a sair aqui ela não chegou aqui ainda aí ela vai andando vai andando até que ela já saiu daqui e continua andando continua andando aí já não tem corrente aqui mas chegou aqui é como se isso não tivesse interligado gente essa história de interligar isso aqui é raciocinar em baixa frequência para um fenômeno físico que não tem nada a ver porque é uma descarga é um fenômeno eletrostático tá então norma nenhuma manda fazer essa interligação só manda fazer essa interligação se as se a distância for muito curta a gente não tem isso isso aí está oscilando entre 5 e 10 metros tá aqui no Brasil bom então acertado aí o problema do do aterramento depois nós vamos ter um tempo né aqui uns minutos nós vamos ter um tempo para vocês ir perguntando e a gente organizando isso em que situação isso aqui foi me perguntado tem uns 15 dias 20 dias já foi me perguntado exatamente isso aqui em que situação a norma exige a instalação de isoladores nos cabos de descida o pessoal fala mas quando a gente põe o cabo de cobre a gente põe o isolador e quando põe o alumínio põe na parede mas aí não está isolado está conectado como é que é esses dispositivos eles isolam mesmo o cabo de descida do prédio e outra coisa aquele tubo de PVC ele isola o cabo de descida gente a primeira coisa é o seguinte eu nunca vi uma empresa séria chamar isso aqui de isolador uma empresa séria sim uma empresa que priva pela técnica e tal é falar que isso isso aqui é um suporte isso não é um isolador ah mas isso aqui é de borracha ok isso é de borracha mas não isola a tensão que aparece nesse cabo é muito elevada isso aqui não isola nada isso aqui é um suporte ele não isola o cabo do prédio isso aqui é para você manter o cabo esticado então ele não isola e o tubo de PVC também não isola para que que serve o tubo de PVC serve para proteção mecânica do cabo para você não com esses pezinhos delicados não ficar chutando o cabo e estragar o cabo é evidente que no caso da fita de alumínio que está na parede você não vai chutar só se eu chutar a parede ele está preso na parede não vai estragar então aquele caso não precisa mas o tubo de PVC também não isola ele só garante uma proteção mecânica do cabo então isso aqui não está isolando nem no telhado nem no piso desculpa na parede para descida isso aqui é um suporte tá outra coisa existe algum captor mais eficiente que o outro isso aqui é uma pergunta capriciosa para nós ver uma outra coisa é preciso instalar as três pontinhas essas três pontinhas aqui uma vez um cliente tinha uma instalação e era uma torre alta e tinha caído uma pontinha dessa aí fizeram um laudo lá e falou para ele tem que colocar outra pontinha aí imagina a confusão para subir naquele aquele poste para trocar essa pontinha eu particularmente acho que essa pontinha é muito mais uma sinalização olha isso aqui é para raio é uma placa do que realmente o que o raio vai qualquer se fosse assim não caía em árvore né gente a árvore não tem essas três pontinhas lá em cima se você tiver um cano e só tampar o cano para não encher d'água se não enche d'água ela apodrece enferruja e aí não vai funcionar a coisa vai estragar em pouco tempo se você tiver um cano todo fechado em cima ele funciona a mesma coisa que essas três pontinhas aqui tá eu para mim essas três pontinhas de opinião particular se não não podia usar telhado não podia usar estrutura não podia usar então essas pontinhas aqui é muito mais sinalização do que é de fato uma coisa eficiente e a pergunta capciosa aqui é o seguinte existe algum captor mais eficiente do que o outro gente de vez em quando aparece uma história aí dos captor que é mais eficiente que ioniza o ar que faz eu particularmente não conheço uma prova científica de que esses captores funcionam tá é existe eu já vi uma vez eu acabou demonstrando é através dos ensaios com foguete o que que acontece ele verifica o funcionamento para uma distância pequena entra um negócio aqui que eu não sei o que que é vamos apagar e depois ele extrapola isso para uma extrapolação linear esse fenômeno não é linear e eu não sei o que que acontece com essa distância grande então é eu não conheço ainda uma prova da eficácia desses dispositivos tá eu sei que na França tem norma para esses dispositivos em Portugal também tem nunca vi uma prova científica que me convencesse de que funciona de qualquer forma a norma fala que não são admitidos na normalização brasileira quaisquer recursos artificiais ou captor especial com finalidade de aumentar o raio de proteção dos captores eu sou de uma geração que aprendeu que o captor radioativo era muito mais eficiente e tal quando eu fiz instalações elétricas lá em 1980 tá a gente caiu nesse grande engoto até onde eu vejo os ionizantes eletrônicos atuais tem a mesma filosofia e eu não entendo porque que se o radioativo não funciona o ionizante também iria funcionar tá então tá aí formatos especiais tem uns captores aí que não deixa cair o raio o outro né olha eu eu já passei por muito nessa vida já estou beirando os 60 anos já vi coisa que nem a brincadeira eu lembro de uma vez que o tal do IP roxo curava tudo curava câncer curava tudo nossa não tinha uma florzinha de IP roxo uma casquinha de IP roxo que a toma não arrancava pra fazer chá e depois viram que era tudo bobagem então eu preciso de uma prova científica disso tá o ângulo como eu falei pra vocês tá aqui ó as duas formas de que a norma fala de calcular o ângulo de proteção do captor esta tem sentido físico esta não tem sentido físico é calculada a partir do método da esfera rolante e esta é a forma de calcular o ângulo de proteção dos captores não importa o que esteja lá na ponta se é um Franklin se é um cano metálico uma pétala de luminária de estacionamento ou um SPDA desses que tem um ângulo presumidamente maior de proteção tá bom é do ponto de vista do que eu queria falar é isso eu vou voltar aqui falar que o Ed estava aqui colocar a minha cara feia aqui eu não vou pôr a minha porque como eu tô na conexão no celular se eu puser a minha vai ficar mais feio ainda então aí você põe a cara nem a conexão aguenta né não legal legal parabéns aí pelo trabalho muito bacana enquanto isso a galera estava aqui comentando algumas coisas outros falando tudo mas está bem legal o João aqui se você tem 60 que eu posso dizer com quase 80 então muita coisa que não é brincadeira muita coisa e olha o mundo de hoje a coisa está cada vez mais aparecendo umas coisas meia doida antes de antes de passar o Paulo Cedro já fez uma pergunta mas só lembrando para quem chegou mais tarde pessoal o João está oferecendo o ebook dele hoje com promoção para porque vai ter depois um ebook com um dedicatório exclusivo para cada um o Rafael está colocando aí no chat como vocês devem proceder que é assinar o canal do YouTube da minha ômega e depois preencher os dados no link você já baixa na hora o ebook e depois essa semana ainda vai receber essa semana ou talvez a próxima vai receber o ebook com a dedicatória tá então vamos lá o Jobson que está aí meus amigos boa noite parabéns pelo trabalho é o nosso é o nosso Jobson Modena ou é um Jobson que veio ver só de curioso o que o João Cunha vai falar né legal vamos lá o Paulo Cesar perguntou como executar potencialização de rede GLP quando as distâncias tiveram menor que 2 metros pode-se utilizar centeladores para fazer a equipe potencialização ó o Jobson Francisco sou eu ah ele não então nós vamos me ajudar bom é espião aí para ver o que eu ia falar legal bem-vindo o senhor Jobson Modena é muito bom participar então quando você tem ele perguntou estrutura de gás né isto a menos de 2 metros isso tudo que entrar aí nossa senhora toda hora entra esse estranho que eu não sei o que que é gente pera aí só um pouquinho apesar de que o problema é na minha tela né é nem ele é fogo mas quando a norma fala em equipotencialização é para dentro da malha de aterramento a gente começa essa equipotencialização para dentro da malha de aterramento então aí já mata aquela história de equipotencialização entre prédios é tudo que entrar ali dentro você tem que equipotencializar seja tubulação de incêndio que normalmente é metálica tubulação de gás que normalmente é metálica então você uma das formas de equipotencializar é utilizando o o o centelhador então ele fica aberto quando está numa situação normal e quando tem uma sobretensão ele equipotencializa tem no anexo da 5410 uma forma de equipotencializar inclusive falando da parte do gás tá então tudo tem que ser equipotencializado inclusive o gás tá isso aí é claro legal o José Carlos disse que ele não entendeu a distância do ângulo deve ser lá dos captores acho a distância do ângulo acho que é em relação ao cálculo do ângulo que faz então eu vou compartilhar de novo isso quando você está compartilhando o Francisco Neto fala que devemos fazer um outro webinar sobre MPS nós já fizemos Francisco mas vamos fazer outros já fizemos com o Sérgio já fizemos com o Vinícius falando de proteção de surto para sistema fotovoltaico mas para o começo do ano que vem certamente teremos outros aí fazendo falando sobre medidas de proteção de surto compartilhar como compartilhar como compartilhar a tela também lá em cima filho quadradinho agora vai ver pronto compartilhado então tá bom quem que perguntou Edson? José Carlos José Carlos o que acontece aqui é o seguinte aquilo que eu falei você tem um ângulo tá vendo ó que é pra baixo o raio vem pra cima então vê isso aqui não tem eu não consigo enxergar lógica nenhuma nisso tá com ângulo de proteção então como é que resolve isso por que que isso continua na norma gente isso continua na norma por uma razão muito simples o Jobson tá aí que não me deixa mentir sozinho ele tá lá e sabe disso se tentar tirar isso aqui vai dar uma briga danada porque isso aqui é muito fácil de calcular né tá vendo é um ângulo aqui e pronto morreu agora veja isso aqui tem o sentido físico ó quando o raio tá aqui desculpa é tem dois raios aqui quando o raio tá aqui ele tem um o lugar geométrico dos pontos onde ele vai arrancar o líder é uma circunferência é uma esfera então isso tem lógica a partir do momento que ele vai descendo o lugar geométrico é uma esfera e o ponto que tocar é o ponto que ele vai arrancar o líder se você pegar esta esfera e esbarrar aqui ó isso aqui vai formar uma barriga aqui ó tá vendo dependendo dessa altura aqui se isso aqui for bem baixinho você vai pegar uma reta bem pequenininha aqui agora se isso for alto pega uma barriga grande então o ângulo fica uma parte sem proteção então você tem que mexer no ângulo aqui pra ele tangenciar pelo lado de dentro então o que que acontece você tem que alterar o ângulo alterando isso aqui pra resolver esse problema da curva que tá aqui não sei se ficou claro mas é você calcula esse ângulo baseado nessa esfera então ela toca dependendo da onde ela tocar lá em cima ó se for um ponto aqui um ponto ó um ponto aqui um ponto aqui é bem reto agora um ponto aqui um ponto aqui não tem nada de reto aqui então não não pode ser perfeito ah vixi ai tá de volta mortou aí filho tem que pôr a cara feia aqui de novo né o Alexandre perguntou aqui o Roberto tá dizendo o que vou perguntar depois dessa aula do João só se ele aprendeu a internet a única coisa que o Alexandre tá perguntando como posso evitar tensão de passe e toque nas descidas a norma pede o cálculo de distância segura os caras estão abusando antigamente era só pergunta fácil agora eles estão começando a fazer pergunta difícil é o que acontece é o seguinte esta norma ela trouxe uma outra componente que não tinha na outra realmente quando você fala do SPDA do ponto de vista do impacto na estrutura não teve uma grande mudança agora não ela se preocupa também com efeito sobre as pessoas então é quando se você tiver muito próximo da descida por exemplo uma vez me perguntaram um 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 encostado na descida na hora caiu o raio chegou a hora dele chega a hora de todo mundo chegou a dele aí o cara mas e o prevencionismo e tal você tem que separar o caboclo porque você não tem como isolar então a isolação é a distância no ar e é a tensão de passo que você pode ter no chão então você precisa separar o caboclo da descida como é que eu fiz isso aqui na universidade há uns anos atrás é a gente não tinha nenhum parâmetro para calcular tá aquela época foi bem nós colocamos porque foi a primeira vez que a gente colocou aqui a descida com alumínio na parede então nós colocamos um vaso bem grandão com um diâmetro bem grande de planta encostada ali em uma certa distância mas ali perto da descida para forçar o caboclo a contornar o vaso senão tinha que passar em cima do vaso e ter uma distância então só o distanciamento vai isolar a norma ela fala o seguinte você tem dois tipos de SPDA o SPDA isolado e o não isolado o isolado é quando você não tem nenhuma parte em contato com a estrutura ou seja tanto o captor quanto a descida quanto a aterramenta eles estão fora da região da estrutura tá evidente que o aterramento ele vai poder estar ali junto que não tem jeito mas a descida e o captor estão fora distanciado da 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 estrutura então o que mantém essa isolação é a distância das pessoas tá eu não sei se era isso que eu queria legal só o pessoal já foi liberado o link para vocês pontuarem aí no programa eletricista consciente para quem é do programa é só clicar logar no seu eletricista consciente e fazer a pontuação para quem não é do programa convido aí a conhecer e se inscrever o site é eletricistaconsciente ponto com ponto br que é um programa suportado pela Bracopel Procobre IHM News onde a gente tem aí uma série de informações e atualizações são vários webinários aí nos últimos três anos que podem ser vistos e revistos inclusive esse que está sendo gravado e a partir de amanhã provavelmente já vai estar liberado ok eu tenho o Francisco Neto aqui perguntando no caso de exaustores eólicos em telhados metálicos seria necessário que potencializado com o telhado ou utilizado como captura natural ou seria necessário hastes para a proteção desses exaustores espera aí aonde está o Francisco Neto está no meio ali depois do vou ver aqui onde você está descidas aparentes com barra de alumínio não não mais para baixo aí tem o o Paulo César depois o João Siqueira estão sentindo antes do João Siqueira no caso de exaustores eólicos aqueles exaustores que ficam no telhado isso em telhado seria necessário equalizar-se com o telhado utilizando um captor natural ou seria necessário utilizar haste para proteção ou você faz um ou você faz o outro veja ou você protege o exaustor se ele não puder ser usado como captor natural e aí você vai ter que colocar um captor e ele ficar dentro da região de proteção daquele captor ou você vai ter que usar ele como captor natural por quê? porque ele está acima do telhado agora que eu entendi que esse exaustor é óleo é aquele que fica rodando em cima para refrigerar então ou ele tem uma espessura é pô o Alessandro pôs que o Jobs é um assassino de 10 homens matou 10 homens uma vez uns 10 homens deixou a galera órfã então veja ou você coloca ele como captor natural ou você protege ele se ele tiver a espessura suficiente você põe ele como captor natural se não protege ele não tem jeito o Tiago pergunta aí tem boa noite pessoal qual a norma é embaixo o João Siqueira estava perguntando uma ah tá é deixa eu ver aqui você não tinha respondido o Tiago já no site compreendo o máximo de distância é isso que é obrigatório a interligação dos prédios então hoje tanto a 5410 quanto a 1439 elas falam o seguinte é massa simultaneamente acessível o que que é simultaneamente acessível estica um braço estica outro duas mãos toca nas massas veja é preciso ter uma distância de segurança ainda outra coisa essa massa pode sair um pouquinho por exemplo você tem ar-condicionado e tem aquelas peças lá do ar-condicionado evaporador não sei que fica pro lado de fora você pode ter uma grade que tá interligada pro lado de fora então uma malha que ficar ali entre 5 10 metros eu pela minha margem de segurança seria um 10 metros no mínimo a 5410 aponta mais ou menos com os 10 metros ela teria que estar interligada se tiver 100 metros eu não interligaria tá agora a pergunta é com 10 eu interligo com 100 eu não interligo quando que eu vou aí não tem essa essa resposta por quê? quando eu falo que com 10 eu não interligo se tiver 12 com 10 eu não interligo se tiver 12 eu também interligo por quê? porque pra mim 10 e 12 é a mesma coisa da mesma forma que 80 e 100 é a mesma coisa e aí aonde vai cruzar isso? eu não sei depende da situação você vai falar olha vou fazer isso vou fazer aquilo tá perfeito o Jairson tá comentando aqui que tem um estudo mostrando a aproximação dos métodos para a esfera rolante é improvável na verdade já é uma tentativa longa de longa data de só deixar a esfera rolante né mas legal só pergunta fácil o Tiago pergunta como é que é feito o SPDA nos prédios mais alto do mundo que chegam a ser os prédios tem uma antes como é que é? como faço solda em um tanque de combustível ah é que você tá eu tô de trás pra frente ah você tá de trás pra frente é que de trás pra frente eu não enxergo tá eu ia fazer as duas as duas são fáceis respondendo a solda primeiro como faço solda é um tanque de combustível quantas decisões eu utilizo se é necessário uma malha envolvendo o tanque se a solda a solda elétrica tudo a primeira coisa você tem que desclassificar você tem que tirar todo o combustível medir lá e ter certeza que não vai fazer eu não sei se é exatamente isso quantas descidas eu utilizo veja se o tanque for todo fechado e tudo e a espessura da parede for grandona como manda a norma e tal você pode utilizar o próprio tanque como o captor natural ou se você não quer usar eu confesso pra vocês que muitas vezes eu não faço isso por quê porque vai dar encrenca com o cliente então o que que eu faço o cliente fica enchendo o saco vira aquela coisa então às vezes gás e coisa o que eu faço é fazer uns postes em volta dele fazendo o o SPDA isolado porque às vezes é mais fácil você fazer isso do que explicar pro cliente convencer o cliente que é daquele jeito funciona não é peruso tá legal o Tiago pergunta como é que é feito o SPDA nos préditos mais altos do mundo por exemplo 800 metros tem uma outra antes aqui é que eu tô indo de cima pra baixo você tá indo de baixo pra cima a gente dá pra cá os caras chegam a anterior é a da tensão de toque e tensão de passo que você não e quanto ao rebar do julho tá divertido aqui eu ia chegar nela ah é que você tá vindo de cima enquanto posso utilizar ao invés das descidas externas isto olha é tem um artigo na na cidade moderna feita há muito tempo atrás pelo saudoso reis Miranda aonde aonde ele comenta essa história do rebar né e aí ele põe lá uma plaquinha pro raio descer no rebar e não descer no outro e tal aquela coisa o rebar é uma barra que você teoricamente garante a continuidade o outro não tem certeza que pode ter feito pelo pedreiro e tal e aquela coisa toda mas a questão Júlio não é nem o rebar a questão é eu posso usar a estrutura quando eu tô falando estrutura eu tô falando os pilares as vigas e quando eu tô falando na fundação pro aterramento eu tô falando na viga baldrame no 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 que tá afundado lá eu posso usar a estrutura como decida natural posso ao invés de utilizar decida externa eu posso utilizar e aí a norma estabelece essa questão do rebar aí tem toda uma uma análise né o rebar é a barra que é onde você garante essa interligação você poderia garantir de uma outra forma mas aí é então aliás eu acho que é a melhor solução sempre a melhor solução é só você parar e ver quantas decidas tem um prédio internamente e quantas decidas você vai colocar externa então a distribuição da corrente de decida da descarga de decida é muito mais homogênea se você usar a estrutura tá ok veja aí na sua sequência porque as nossas estão diferentes hoje aí vem a do Paulo César expederam o termo de combustível a gente já falou a do Francisco Neto as decidas aparentes com barra de alumínio devem ser protegidas ou podem ficar aparentes até chegar ao solo pode porque aí você não vai ter mais como danificar ela ela tá bem próximo da parede o que você vai ter que colocar é um ponto de ligação ali pro pro cabo né porque se você vai usar cabo depois pra descer no aterramento então é bom você fazer o cabo até porque você precisar de medir a continuidade depois você desconectar naquele ponto ali posso interligar um sistema convencional no aterramento o sistema de aterramento convencional no sistema de aterramento do SPDA eu não sei o que você tá chamando de convencional é o aterramento do prédio então eu tô com a gente que é o aterramento da elétrica o aterramento da telefonia veja Rodrigo quando a norma fala isso daqui ó de novo vamos nós procento as tentativas essa aqui por acaso compartilhou ou não? não não Edson agora sim veja olha o que que tá escrito aqui sob o ponto de vista da proteção contra a descarga atmosférica uma única infraestrutura de aterramento integrada é preferível e adequada a todos os propósitos veja uma única infraestrutura é preferível e adequada a todos os propósitos ou seja o eletrodo deve ser comum e atender a proteção contra descargas atmosféricas o mesmo eletrodo deve atender a proteção contra descargas atmosféricas sistemas de energia elétrica e sinal eu tô imaginando que você tá chamando de eletrodo convencional esse aqui então a própria norma fala que o eletrodo é o único tá sim então a pergunta dele posso não é deve né nesse caso não é posso deve né o Alessandro perguntou se tem algum valor mínimo de resistência de aterramento já que não tem na norma ó segundo o professor Márcio Silva do Estudo Federal de Pesqueira durante o SW Brasil num campo de né que é o campo de obra né de construção civil você pode ter 833 homens foi isso o número que ele chegou é mas aí é só fazer choque né não exatamente brincando aqui é o menor possível né é o menor possível é o menor possível não é não tem um número entendeu só terminando a resposta do do Rodrigo se você olhar a parte 4 da norma tem um desenho lá que eu achei sensacional porque a gente fala assim eu tenho dentro de um prédio eu tenho um anel em volta que é o SPDA aí eu tenho uma malha que é a subestação eu tenho e eu interligo não é que eu interligo o aterramento da malha da subestação com o aterramento do SPDA a partir do momento que eu interligo isso isso tudo vira um único eletrodo de aterramento e essa figura na parte 4 deixa muito claro isso que o eletrodo é único não são duas coisas interligadas é uma coisa só que numa determinada região do espaço tem determinada característica e em outra região tem outra característica porque precisa disso então essa figura eu acho sensacional porque ela resolve isso aqui e dá essa luz no eletrodo de aterramento de forma muito interessante tá então aqui existe algum valor não é pra acabar com essa história de valor mesmo tá é preciso ficar livre dessa história de valor essa história de valor é uma muleta que nós temos que sair existe certas situações em esquemas TT em esquemas onde o valor da resistência de aterramento tem algum significado só que isso não é um número não é 10 pra qualquer situação possível não é uma relação é um então veja é é preciso entender essa coisa da resistência de aterramento e ficar preso que a resistência de aterramento é 10 ohms eu sempre falo o seguinte um caboclo agora analisando pelo lado da subestação um caboclo que tá em cima de um prédio de 23 andares encostado num transformador e falando que ele tá seguro que a resistência de aterramento é embaixo é de 10 ohms eu morro de inveja da fé que esse caboclo tem porque isso é fé isso como não pode ser explicado pela razão isso é fé eu não eu não eu nunca vi uma explicação pela razão desse tipo de coisa ainda tem um problema sério né João que eu sempre comento o pessoal tinha uma fé tão grande nos 10 que o cara media dava 20 ele usava uns produtos pra baixar pra 10 ou fazia lá todos os tratamentos e virava media 10 virava as costas e vai embora quer dizer não volta pra medir depois de uma semana ou meia um ano não é uma fé muito grande entendeu porque o que não pode então os sequedores dos 10 ohms é bom beleza antes de você passar o pessoal que tá falando da pontuação do último webinar teve problema sim houve problema sim mas você tem que entrar em contato com o programa como não sou eu que pontuo eu mandei uma lista que vocês digitaram ali e muitos acabaram não sendo pontuados então vocês tem que pedir pro programa insista tá porque aí eles vão pontuar pra vocês lá tem mais uma pergunta aqui é do Geraldo isso aonde ele fala o seguinte se não interligar as malhas é é correto dizer que fica flutuando eu tenho impressão que a pergunta é aquela que falou que tinha que interligar a malha do SPDA na malha da substação é Geraldo não por quê porque na realidade se você não interligar a malha com um cabo de cobre ela tá interligada pela terra e ela só ficaria flutuando se tivesse um isolante perfeito ali e aí uma vez eu ouvi eu não sei quem foi que falou se era o Carlos o Jobson não sei quem que falou que se a terra fosse isolante seria o último lugar onde enfim um eletrodo de aterramento então veja a terra não é isolante então você vai ter um acoplamento entre os dois eletrodes de aterramento que é um acoplamento resistivo um acoplamento desta forma ou seja é a mesma coisa que você interligar com um determinado valor de resistência tá então ele não tá isolado ele tá interligado com o valor de resistência portanto você vai ter diferença de potencial entre uma malha e a outra perfeito devemos usar outros métodos de cálculo de tensão de passo para cerca em fazendas de criação de gado aí eu vou ter que eu vou ter que lembrar do meu amigo do William acho que é ele mesmo né Jobson que aí é tensão de pata não é tensão de passo é gado então é tensão de pata é então essa é uma parte muito enroascada que é aterramento de cerca eu acho que aterrar cerca não é uma coisa porque eu já vi alguns algumas recomendações de concessionária que a cerca deve ser aterrada a cada não sei quantos metros põe uma haste põe gente eu fico meio se a gente fizer umas contas e ver isso vai dar umas tensões uma distribuição de potencial no solo que é uma coisa de doido esse negócio de aterrar só em alguns pontos na realidade se eu quiser controlar a tensão de passo ao redor da cerca ou a tensão de contato o que eu tenho que fazer é fazer uma malha de aterramento embaixo da cerca durante todo o trajeto da cerca isso é uma loucura acho que vai ficar muito caro é isso é uma loucura então outro dia eu estava discutindo com um amigo meu que foi meu aluno e o trem saia faísca porque ele falava mas é melhor pôr umas hastes do que não pôr nada meu Deus do céu mas o quanto que é melhor e aí a coisa enrosca tudo o que você tem quando a cerca ela passa embaixo de uma linha de distribuição de uma linha de transmissão então você secciona a cerca dos dois lados e a terra no centro que é o perigo da rede cair eu acho muito mais eficaz você seccionar a rede porque o que você deve estar preocupado aí é com o raio cair na cerca e ele sair andando né navegando pela cerca e encontrar um gado ali encostado e coisa eu acho muito mais eficaz tentar separar essa cerca tentar isolar é do que ficar aterrando você pode fazer cobrir o pasto todo também e botar um SPDA né então é uma situação complicada você tentar fazer a proteção em torno da cerca tá eu discuti muito isso com um amigo meu que falei pra vocês que queria por toda a lei aterrar bom vamos subindo aqui mais alguma o Edson pergunta a partir de qual altura devo usar a SPDA Edson não é a partir de qual altura tem uma série de cálculos que vão definir se você precisa ou não a SPDA que tá na parte dois oito parâmetros que multiplicados vão dar o índice que vai dizer sim ou não ou sim ou não ou talvez se eu me lembro bem me fala uma coisa todo mundo entendeu o o caso lá da promoção acho que sim né todo mundo baixou todo mundo baixou aí é o Marcos tá perguntando aqui se o valor da impedância de aterramento não é importante como fica a 15749 Marcos ninguém falou que não é importante tá o que não é importante é os 10 ohms tá só pra ficar claro pera um pouquinho onde você tá agora bem no comecinho lá em cima ele colocou de novo se o valor da impedância de aterramento não é importante como fica a 15749 que é a medição de aterramento não peraí vamos vamos organizar a conversa é uma vez eu tava 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 eu e o Zé Robens lá em Brasília fazendo uma uma apresentação lá das 5410 pra BNT e um caboclo virou e falou sim vocês são muito engraçados vocês vem aqui desce o cacete na resistência de aterramento e depois no capítulo 7 vocês mandam medir a resistência de aterramento então vamos vamos lá é do ponto de vista das instalações elétricas o TN não pega nada na instalação elétrica desculpa a resistência não pega nada tem um vídeo pra que serve o fio terra tá muito claro lá a corrente nem passa pelo terra a gente nem conta com ela no TT pega por exemplo na França é obrigado a ter uma resistência de aterramento de no mínimo 50 ohms agora por que que é 50 ohms porque tem um DR na entrada no padrão de entrada de 50 desculpa de 500 miliamperes 500 miliamperes vezes 50 ohms dá 25 volts que é a tensão de contato máxima nas áreas molhadas então veja como eu falei no TT tem um sentido a resistência de aterramento agora o grande problema é o seguinte é tentar resolver no caso da descarga atmosférica a elevação de potencial que vai aparecer baixando a resistência de aterramento uma vez um caboclo falou não mas se cair um raio eu não posso ter nem mil volts de elevação de potencial então você está brincando o que você está falando mais ou menos é que se vier um raio de 30k eu tenho que ter uma resistência de aterramento sei lá de alguns milhões você está doido como é que nós conseguimos então o que nós precisamos entender é o que isso vai fazer no entorno da estrutura a elevação de potencial do ponto de vista dos danos que vão acontecer ali do centenamento então todo o problema de equipotencialização é para resolver isso a queima de equipamento nós vamos resolver com equipotencialização e depois com DPS aí a parte 4 onde vai falar das zonas de proteção e cada vez que entrar na zona de proteção você põe um DPS ou se for campo elétrico você põe uma blindagem e coisa e aquela coisa bom então esse é o problema tentar resolver a elevação de potencial na primeira instância que é o aterramento é preciso entender que essa elevação vai ser resolvido muito mais fácil em outras instâncias que são as equipotencializações a coisa assim então essa é a ideia o que a norma de resistência manda desculpa a norma de medição manda fazer ela dá o procedimento de medição para quando você tiver que medir no caso do TT eu gostei com você você tem que medir se não me falha a memória na Espanha o TT é 100 ohms tá e a França é 50 a Argentina eu esqueci o valor eu não sei se é 12 ohms alguma coisa assim então cada um tem um valor diferente ou a Argentina um pouco mais eu esqueci o valor tá então a 15 749 ela dá o procedimento de medida agora não é 10 em qualquer situação essa aqui é o x da questão o Disney aqui pergunta onde fazer o curso da SPDA o Jobson tá por aí se ele se ele ainda tiver por aí quiser colocar o Jobson eu indico o Jobson aos cursos com o Jobson indico os cursos da termotécnica com o Normando o Barbosa e o Sérgio inclusive o da termotécnica os dois cursos vão tratar das quatro partes e se não me engano o do Hélio Sueta também lá com o pessoal da Game News também tem feito alguns pelo Brasil são os três que a gente recomenda aí dos cursos que eu conheço então eu vou deixa eu ver aqui o Webster pergunta tem o Sambra ou não tem? qual aparelho utilizar o micromímetro ou o miliomímetro ah é verdade a norma fala pra você fazer uma continuidade de pelo menos de 1 a 10 ampedes aí você pode usar você tem miliomímetros também de 1 a 10 eu não vejo nenhum problema de usar miliomímetros o Jobson tá dizendo que a semana que vem tem três dias de curso na BNT em São Paulo na Avenida Paulista se tiver o link Jobson ou alguma coisa aí pode colocar aí pra gente pro pessoal se referenciar aí aproveita depois a gente depois a gente pega a comissão aí pro programa desse jabai pode colocar assim que é importante o Webster pergunta aterreamento residencial com quatro hastes de um metro quadrado é correto? se você colocar um metro certinho o Webster aqui pergunta um pouquinho lá no começo aterreamento residencial com quatro hastes em um metro quadrado é correto? se você colocar todas de um metro certinho você vai ter um quadrado brincadeira um metro residencial com quatro hastes de um metro veja o Webster o que a norma fala é que o aterramento ele deve ser feito preferencialmente pela fundação e aí ela vai relaxando interligando os pedaços de fundação imerso na fundação ou na pior da situação um anel circundando o perímetro da edificação então você pega a casa põe um anel de cabo de 50 milímetros no entorno da casa isso complementado quando necessário por haste a haste ela entra como complemento ela não é o primeiro ela é o complemento então um aterramento residencial com quatro hastes de um metro é correto? primeiro o cabo de 50 milímetros circundando o perímetro da edificação se for necessário você vai falar põe uma haste em cada canto para a turma no no chá e pronto eu acho que isso é o suficiente perfeito o Marco para a gente encerrar porque já é adiantado a hora o Marco pergunta o aterramento funcional e o aterramento do empreendimento não caracteriza um sistema TT Marco o aterramento funcional o aterramento funcional é basicamente vai ao aterramento do neutro e o aterramento do empreendimento veja é de novo ele complementa aqui na verdade com base nas suas informações referentes aqui em 749 o aterramento funcional de um padrão de entrada ligado pelo PEM a um empreendimento não caracteriza o sistema TT ele só melhorou a pergunta não só você falou que não se é com base nas suas informações o aterramento funcional em um padrão de entrada ligado ao PEM não caracteriza o TT não por quê? porque imagina o seguinte você entra com o PEM que vem da rede o Igor está falando que não respondeu a pergunta dele eu achei a pergunta aqui dele depois a gente faz então veja você vem com o PEM lá e passa pelo padrão de entrada e você aterra o PEM de novo no padrão de entrada aí veja a forma com que eu prefiro fazer tá leva o PEM até o quadro de distribuição o PEM ele entra na barra de terra do quadro de distribuição nessa barra de terra você leva para o eletrodo de aterramento que é o aterramento que está em volta da casa e jampeia para o neutro então vem está caracterizado o TN por que está caracterizado o TN para mim a melhor definição de TN é a que eu vi no NEC a definição de TN por que? porque o americano só usa o NEC então a definição desculpa o americano só usa o TN a definição de TN no NEC é que entre o neutro e o terra ou seja a terra nunca pode ser um retorno da corrente de falta único entre o neutro e o terra deve ter sempre uma interligação metálica essa é a melhor definição de TN na minha opinião então quando você tem esse jump do neutro com o terra está caracterizado o TN então para mim não caracteriza o TT não tá? a pergunta do Igor João é efetuando hoje está bem lá no meião já mas aqui é efetuando o projeto com barras retangulares ou chatas em alumínio nos condutores de descida e nas emendas colocando parafusos em alumínio ele pergunta se a gente acha se você acha que esses parafusos tem um torque suficiente para suportar o escoamento da descarga particularmente eu acho que você tem que sobrepor também para fazer então o parafuso não tem problema nenhum nesse caso eu já vi gente reclamando outro dia tinha eu estava num um cliente e o cara estava reclamando não mas você pode ter alguma coisinha no meio das duas aqui e aí a corrente não passar eu falei olha se essas correntes se esses pequenos isolamentos fosse suficiente para a corrente do raio não passar estava resolvido aí o tanto de morte que a gente tem em praia era só ir de sandália havaiana e chapéu de borracha que o raio não ia passar com certeza então é o contato do alumínio com o o o parafuso preso tal eu não vejo nenhum problema não não sei se eu vou falar para completar aí mas eu não vejo nenhum problema o Jair está fazendo uma graça aqui dizendo que o programa ele se está consciente devia selecionar alguns participantes fazendo uma confraternização no final do ano fio está difícil de fazer pagar a conta mas a sugestão está dada eu concordo eu apoio mas na verdade tem que ser os participantes do programa com os palestrantes né eu você e o Vinícius tudo tudo não faz exatamente legal aí para encerrar só porque já são quase 10 horas posso emendar através de um condutor de cobre as chapas de descida de um condomínio na malha de terra da subestação posso emendar através de um condutor de cobre as chapas de descida de um condomínio explica melhor um pouquinho José enquanto você explica eu vou falar aí para o pessoal que quer uma um ebook comentado explica melhor aí como fazer um ebook comentado um com dedicatória como fazer vai no site o Rafa vai colocar aí põe aí Rafa o site o o o endereço do canal da Universidade Mi Ômega vai lá inscreve no canal depois entra na página da Mi Ômega pega o ebook e você vai receber por e-mail depois um ebook com uma dedicatória do João Cunha com uma foto do Edson Martins a foto é para espantar os mosquitos da Gdeng nós estamos contribuindo para acabar com os mosquitos da Gdeng José eu eu estou pensando que você está querendo falar alguma coisa como você não escreveu aqui eu vou falar o que eu acho que você está pensando eu já vi e aí se não for isso é grito aqui eu já vi em subestação por exemplo o caboclo aterrar o cabo de decida está aqui aí o caboclo vai aterra no meio do cabo de decida não sei não sei se é isso que você está falando isso ele está falando aqui ele comprometeu se eu pegar a ferragem da casa da terra pegar a ferragem lá embaixo acho que debaixo da terra ficou mais complicado do que a primeira é que eu não estou vendo isso é logo depois que ele escreveu peraí então vamos ver posso emendar através de um condutor de cobre as chapas de decida de um condomínio na malha da ah entendi eu acho que entendi veja é é que a subestação não é do tamanho do do condomínio inteiro se você vamos pensar que você vai ter uma malha da subestação você está fazendo um SPDA da subestação então a malha da subestação ela vai sair um pouquinho para fora da subestação então você vai descer a decida e vai interligar a malha da subestação todas as decidas o problema é que se você tiver um é um prédio onde você tem uma subestação no campo então uma decida vai na malha da subestação mas outra decida então você vai ter um anel percorrendo um condomínio inteiro o bloco inteiro a edificação inteira uma parte dessa está interligada com a subestação e a outra não por causa do tamanho da subestação então cada decida vai sendo interligado no é no aterramento existem chapinhas do sistema SPDA estou querendo interligar os aterramentos no BEP junto com a malha da subestação todo mundo tem que estar interligado no chão é uma malha só entendeu é uma malha só Sandro meu caro você acabou de fazer você tinha feito essa pergunta como fica a proteção estruturas imposto de gasolina descida próximas bombas isso é um webinar completo nós vamos ter que deixar para uma próxima oportunidade porque se não vai ser porque na verdade é um projeto completo não muda nada você tem que seguir a 5419 inteira e fazer o projeto completo assim como o tanque de combustível que o Paulo Zeta colocou então eu acho que é nós podemos até fica o convite para o Jobson se ainda tiver por aí se não tiver eu vou fazer para ele da gente criar um webinar falando especificamente disso ele ou alguém que tiver interesse para a gente dar uma dica para essa galera para não fazer coisa errada certo eu acho que nós temos oi só mais um minutinho deixa eu achar uma figura aqui só para mostrar uma figura para essa coisa de interligar os aterramentos essa figura está bem clara só um minutinho e não já resolve esse problema legal o Jobson está dizendo que fica à disposição vamos marcar agora é dezembro é mais complicado mas em janeiro a gente volta com a bola toda janeiro teoricamente a galera está um pouco mais tranquila vamos conversar e vamos marcar a gente faz um webinar isso o João está compartilhando aí a gente já está no ar então compartilhado veja eu estou com um projeto aqui que é o mas essa figura não mudou veja se você olhar aqui subsistema de aterramento esta figura aqui para mim é sensacional nesse sentido olha eu sei que o que ela está querendo dizer não é isso mas eu poderia ter uma subestação aqui eu poderia ter uma outra coisa veja que ela vai mudando os meshes de acordo com a região aonde está e aonde tem que ser atendido aqui eu preciso interligar esses dois porque aqui é tipo uma casa de antena e eu preciso interligar fazer uma equipotencialização em alta frequência aqui então é isto tudo é um eletrodo só agora eu entendi o que ele falou veja tanto a malha da subestação quanto o eletrodo do prédio eles tem que estar interligado embaixo porque isso é uma estrutura só da mesma forma que está escrito aqui ó está bem claro aqui sob o ponto de vista da proteção contra a descarga atmosférica uma única infraestrutura de aterramento integrada é preferível e adequada a todos os propósitos seja o eletrodo ou seja o eletrodo deve ser comum e atender a proteção contra a descarga atmosférica a proteção do sistema de energia veja é isso aqui um eletrodo só atendendo as várias situações mas é tudo interligado portanto se ele está interligado é tudo a mesma coisa é um eletrodo só é como duas caixas d'água uma do lado da outra interligada é como se fosse uma caixa d'água só se as duas estão interligadas por um cano é uma caixa d'água só não sei se eu consegui eu tentei se eu consegui explicar aí o que eu queria perfeito perfeito meu caro a gente está encerrando o José aqui direto de Maraus dando um abraço para todo mundo alguém perguntou se vai ter evento em Espírito Santo esse ano não 2018 não está previsto mas 2019 bem provável que nós vamos por aí não dá Bracopel talvez eu não estou com a programação ainda dos fóruns potência mas talvez tenha o Jóvis está colocando o link para quem quiser participar do curso ainda na semana que vem então aproveitem aí que é fera aí a galera vai poder participar o Cleides chegou atrasado para o cloro de verão é uma pena o Cleides mas isso tudo está gravado está sendo gravado e será disponibilizado no programa Elitista Consciente provavelmente a partir de amanhã eu vou programar tudo aqui mando para o pessoal e eles fazem lá o Arthur está pegando qual e-mail para solicitar o e-book o mesmo e-mail que você registrou lá ou seja você entra no 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 canal Universidade Mi Ômega Universidade Mi Ômega está aqui o canal isso está aí é chegou aí chegou chegou aí inscreve depois você vem nesse link aqui põe seu nome e-mail empresa cargo o e-mail que você colocar aqui é o e-mail que vai ser enviado o e-book com dedicatória tá você vai baixar o e-book normal e o e-mail que você colocar aqui é o e-mail que vai chegar o e-book com dedicatória e a foto do Edson Martins perfeito de terno todo chique é bom eu vou colocar eu vou abrir a câmera aqui só pra vocês verem que eu não estou de terno hoje estou de camiseta normal mas legal é meus caros é muitíssimo obrigado João de novo esse é um tema muito importante certamente a gente vai vai fazer outros webinars aí falando nisso tem temas aqui já Jobson já se colocou à disposição vamos trazer mais feras aqui esse ano talvez ainda tenhamos mais um ou dois em dezembro mas certamente ano que vem estaremos juntos fazendo vários webinars Francisco não temos evento em Fortaleza no próximo ano está previsto para 2019 vocês tem que entender que nós temos de novo a Bracopel não tem programação talvez o Fórum Potência deve estar por aí tem que entender que nós temos 10 webinários 10 seminários para fazer em 20 quase 25 estados complicado então a gente vai em José em Brasília o ano que vem está programado estaremos por aí o ano que vem está programado e a gente pretende ir Chapecó Caxias Brasília Campo Grande Recife Sergipe Aracaju deixa eu ver se eu me lembro Belém São Paulo Rio e Natal são os que estão programados a gente vai estar com essa programação até dezembro já vai estar disponibilizada e a gente vai se falar ok pessoal muitíssimo obrigado de novo a todos que estiveram presente esperamos nos ver no próximo webinar João muito obrigado mais uma vez até a próxima oportunidade tá bom é é João só respondendo a última ao Geraldo aqui não fica flutuando está interligado pela terra tá bom até mais abraço pessoal obrigado tchau